Vamos começar esse jogo aqui, começar não, né, continuar aqui da onde a gente tava, é... Max Valaro, vamos lá. Ai, ai. Ah, muito obrigado aí, o... Muito obrigado ontem, tá, o Sky Otaku me mandou dois reais e eu não li a mensagem dele. Valeu, Gimaster, pelo um real e muito obrigado, canal do ProNubNubal, muito obrigado por se tornar um novo membro. Lembre-se que você pode se tornar um novo membro aqui por três reais por mês, mano, três reais, pelo amor de Deus, né, não é nada três reais. Os valores são três reais, você já é parte de ser membro, sete, oito reais, você tem algumas regalias, e quinze reais você me ama, é isso, basicamente. Ai, ai. Vamos lá. Demora pra começar esse jogo aqui. Cara, tô com muito calor, velho, tá muito quente, tá calor aí também? Pera aí. Caraca, tá muito quente, velho. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a minha árvore genealógica aqui. Vamos evoluir aqui que eu quero dar uma olhada. Ainda tá muito fraquinha. Tá fraquíssima. Mas é o que a gente tem ainda, né? Vamos ter que evoluir um pouco mais. Vamos sair daqui. Vamos embora. Valeu aí, Deluke. Você tá louco, moleque. Tô louco, mano. Tá louco, moleque. Vamos embora. Ó, tô velhinho. Acabei de ver que eu tô velhinho. Preciso trocar pra alguém que esteja... Pera. Não tem filhotes, né? Droga, vou ter que fazer os filhotes. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Analisa e troca. Ela tem algum... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aê, vamos fazer... Mandar limpar com esse aqui. Assim a gente se relaciona com esse cara que já tem um dos genes dominantes aqui. Foi mal, errei. Não esquece de beber água. Pode deixar. Tô com a minha água aqui, ó. Do lado, ó. Pode deixar que eu não vou esquecer, não. Foi ou não foi? Ai, me ajuda aí, cara. Acho que já foi, né? Chega aí, bro. Vamos fazer um filhote aqui. Vamos lá. Chega aí. Cara, preciso muito fazer a barba, mas eu quero só fazer a barba pra BGS. Valeu aí, Player Panther. Muito obrigado pelo 1,90. Valeu, brother. Nova gravidez. Não, não. Eu quero ter o filho já. Vamos dar a luz. Beleza, pula. Já tem outro bebê. Vamos lá. Max, eu já falei sobre a teoria de não ter fogo nesse jogo. Não, cara. Qual que é a teoria? Beleza. Deixa eu levar nas costas essas duas crianças e vou trocar por uma outra fêmea agora. Deixa eu ver se eu acho o que tem um gene dominante aqui. Deve ser pra lá, ó. Esse aqui... Não. Tem coisa pra cá. Não. Tem coisa pra lá. Onde estão, hein? Os outros. Tem um ali em cima? Tem. Tá velhinho? Tá. Acho que tá velho. Deixa eu ver. E é? Não. Esse não. Tem que achar um outro. Se eu tô fazendo live na Twitch? Não. Eu tô fazendo live só aqui no YouTube agora. Eu não vou mais fazer live no Twitch, não. Eu vou manter onde o público mais fica. Que é aqui. Pô, mas cadê, mano? Valeu aí, Ice Victor. Muito obrigado pelo R$1,00, mano. Esse cara aqui. Esse é macho. Vamos ver o próximo. E esse... É... Macho também. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar pra ele. Ótimo. Eu preciso achar uma outra fêmea pra mim. Você quer fêmea? Não, é macho. Tá. Vamos achar outra fêmea qualquer, então. Valeu aí, Vlad. Muito obrigado pelos R$2,00, brother. Valeu mesmo. Vamos aqui desse lado. Fêmea. Boa. Tá fértil. Vamos limpar as costas dela. Pra me relacionar e fazer um filhote aqui. Dois filhotes. E eu ainda, na verdade... Tô pensando... Será que dá pra gente fazer mais um filho? Eu acho que dá, hein? Tem que achar o outro casal qual que é. Vem cá. Qualquer coisa a gente usa um dos idosos. Se não tiver. Vamos ver. Chega aí. Ué. Pera. Pera, 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 pera. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Eu sou fêmea? Não. Sou macho. Puta réu. Por que eu não consigo... Chamar? Será que eu sou parente? Por isso que não dá? Puta vida. Pera aí. Ô, campeão. Fêmea. Par formado com um tal. Ué. Pera aí. Relacionando. Casal formado. Ah, agora formou o casal. Beleza. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Agora eu quero. Aê. Vem cá. Vem. Vem fazer um sexo gostoso. Vem. Que eu te quero. Ô, delícia. Ai, ai. Valeu aí, Vlad Oliveira, pelos dois reais. E valeu o canal do Pro. Obrigado pelo um real, cara. Vamos lá. Quero tentar fazer dois... Eu tenho seis pessoas. A teoria é que dá para fazer seis filhotes. Vamos ver se a gente consegue. Ok. Pula essa parte. Acasala de novo. Vamos, 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 vamos. Dá a luz. Boa. Aê. Levantou. Pegou os dois filhotes. Cadê? Ué. Cadê os filhotes? Ah, eles estão aqui. Ok. Pega um, pega o outro. Perfeito. Vamos achar mais um. Macho e fêmea. Esse aqui. Fêmea. Fértil. Pronto. Troca por ela. E agora a gente faz filhão nela de novo. Joga um pouco repetitivo essa parte, né? Vamos ver. Esse aqui é bom na comunicação. Vamos fazer com esse aqui. Fazer um relacionamento com esse cara aqui. Valeu, DRVD. Muito obrigado pelo R$1,00, cara. Aê, vamos. Deita, chama o par. Vem. Aê, fazer aqui um acasalamento gostoso. Gostoso. Ah, que delícia. Aê, tem que ficar de olho no celular para não... A última vez, mano, a moça vem aqui em casa, né? Aí eu vim fazer live. Mano, ficou 40 minutos ela me mandando mensagem no celular e ela nem quis entrar para me avisar. Falei que ela podia entrar de boa, não tinha problema. Fechou? Maravilha. BB com mutação genética espontânea. Firmeza. Vamos dar um rolê aqui. Ver se a gente aumenta um pouco dos nossos pontos aqui. Deixa eu pegar uns pedaços de madeira aqui. Pega isso aqui. Troca de mão. Faz alteração. Perfeito. Vamos pegar uma outra pedra. A pedra que raspa. Onde será que está isso aqui? Será que é isso? Não, não é isso. Pode largar. É uma outra pedra. Agora, onde está, não sei. Acho que é essa aqui, ó. Vamos ver. Não, não é ela. Pode largar. Larga esse aqui também. Vamos fazer uma outra pedra, já que eu não estou achando, vai. Ok, vamos lá. Você prefere esse jogo ou Detroit? São jogos diferentes. Ué, não funcionou? Não funcionou? Por que não funcionou isso aqui? Espera aí. Larga isso aqui. Pega esse aqui. Troca. Vamos ver. Ele bate? Ah, é isso mesmo. Beleza. Aê, garoto. Boa. Show. Vambora. Aqui vem o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Ok. Ah... Max, sou seu fã. Valeu aí. EFP Stop Motion. Me dou quatro reais. Max, sou seu fã. Pode continuar com o Tief Simulator? Cara... Pode ser. Ele não foi tão bem, mas é um jogo que eu gosto de jogar e fazer vídeo. Pode ser. Mas eu não garanto fazer ainda, tá? Deixa eu matar a cobra aqui. Deixa eu matar com a pedra. Vai. Foi. Aê. Pronto. Pedrada na cabeça. Pessoal, sem... Sem... Ficar spamando a mesma mensagem, tá? Se você ficar fazendo isso, eu vou ter que banir você. Tá bom? Porque você tá incomodando a live. Ok. Deixa a carne aí. Eu não vou comer ainda, não. Ah... Eu queria muito matar... Eu queria muito chegar até o outro ponto lá que eu falei que dava pra chegar. Eita, meu Deus do céu! Me machucou. Quebrei a... Eu nem vi o bicho aqui, mano. Quebrei o osso. Eu tenho que comer as florzinhas aqui de baixo. Esse porco maldito. Eu nem vi ele. Caraca, o que aconteceu, mano? Solta aí. Isso. Come essa parada aí que melhora o osso, eu acho. Aê. Queria mudar de lugar também. Dar uma evoluída daqui a pouco. Como é que tá aqui? Vamos comer mais. Vamos comer mais. Protege contra a porrada no osso aqui. Aê. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Vamos lá. Eu não queria ter que... Brothers, pode sair daqui? Eu não queria ter que brigar com ele. Vamos avançando. Eu quero... Quero passar ali pelo pântano. Tem uma outra cobra por ali. Pelo que eu lembro. Só não lembro se é uma cobra grandona ou é uma menor. Deixa eu antes fazer um negócio aqui. Fazer esse reconhecimento das coisas aqui. Me dá inteligência. Vamos lá. Vamos reconhecer vários aqui. Vamos lá. Aê. Melhorou minha inteligência. Ah, mano. Me deixa pegar ali. Aê. Daqui a pouco a gente cheira também algumas coisas. Valeu! A Temporal Minecraft. Obrigado pelos dois reais, cara. Ô, deixa eu ser membro. Cara, você pode ser membro. É só você clicar em ser membro aí do lado do canal. No celular tem alguma coisa assim. É só você fazer isso, cara. Não tem muito o que fazer. Custa três reais, mano. Você me doou dois. Era só você ter feito o esquema. Eu até prefiro que vocês sejam membros. Mesmo que eu ganhe menos, tá? Porque no membro eu ganho uns 40%, mais ou menos. Do valor. Não, não, não! Quebrei a porcaria do pau. Filho da mãe. Mas o membro dá pra ir liberando mais emojis e tal. Eu já tô fazendo mais dois com a menina que fez os primeiros emojis. Pra ela fazer pra mim mais um. Vamos fazer mais uma lança aqui, rapidinho. Mais um. Vai! Aê, boa. Agora troca de mão. E levanta a pedra. Aê, o que tem aqui? Tá, tem umas pedras bacanas ali. Olha aí, ó. O atemporal acabou de virar membro aí. Vai chegar uma notificação logo logo aí. Vamos ver. Ó. Vai vir, vai vir, vai vir. Leva ali uns 5 segundos pra vir. Vamos ver. Aê! Valeu, atemporal! Obrigado por ser membro, mano. Valeu mesmo. Tá vendo? Não é difícil, não. Aê, aê. A galera fica doando aí 1 real, 3. Vira membro aí que a gente... Uou. Ok? Ok. Vamos continuar. Vai continuando aqui. Eu quero ver se eu acho o lugar onde eu conquisto os meus medos. só ir avançando. Vamos ver. Vai, vai. É aqui, ó. É aqui. É aqui, ó. Não? Não. Onde é que eu conquisto os meus medos? Caramba. Tô ficando com dopamina baixa. Ih, entrei em pânico. Droga, entrei em pânico. Não. Vai, vamos pra lá, então. Vamos pra luz. É aqui, mano. Era ali, não? Não era? Não sei onde era, mano. Filho da mãe, tá... Eu tô correndo daqui. Aí. Volta pra cá. É aqui, ó. Passou desse ponto, ele perde o medo. Pronto. Deixa subir um pouco a dopamina. Ah! Ah! Eu não sei como é que eu faço pra vencer o meu medo. Valeu, cheiro! Obrigado pelos 10 reais, mano. Valeu mesmo. Que da hora. Muito obrigado, brother. Cara, será que eu só tenho como vencer os meus medos lá do outro lado? Caraca, obrigado mesmo, mano. Valeu. Valeu aí, Gabriel. Eita. O que é esse bicho que tá vindo? Valeu aí, Gabriel, pelos 2 reais, mano. Muito obrigado, mano. Eita, cobra aqui. Peraí, peraí, que eu tenho que pegar a lança. Vai. Pra cima. Ok. F***! Não! Não! Ah, não! Eu morri! Filho da mãe! Caraca, eu morri! Caraca, velho! O que que é isso? Caraca, anaconda tá me engolindo. Filho da mãe! Ixi, corre! Eita, pegou! Pegou o meu filho! Filho da mãe! Corre, filho! Corre daí! Caraca, pegou o meu... Ah, eu nunca tinha morrido, mano! Ah, não! Filho da mãe! Caraca, morreu mesmo! Que doideira isso! Vamos correr aqui. Deixa eu dar uma olhada. Onde é que tem um negócio pra me esconder? Tem ali, ó. Ah, mano! Eu tive... Ah! Morreu! What the hell! Será que eu consigo evoluir? Tem que descobrir as coisas do meu lado pra superar o medo? Tá bom, eu vou fazer isso, então. Ah, mano! Que saco! Cadê o bagulho? Ai, ai! Ok, ali, ó. Dá pra marcar, não dá? Memorizar. Pronto. Puta vida, viu? Se esconde aí, mano. Pronto. Valeu, atemporal. Qual teu nick no PS4, por favor? Eu sou de PS4. Cara, eu... Max Palaro, mas eu não adiciono ninguém, mano. Porque se eu adicionar um, aí ferrou. Calma aí, nós vamos fazer um filhote antes. Quero saber se dá pra fazer. Esse aqui é macho. Vamos achar as fêmeas aqui. Essa aqui é uma fêmea. É. E essa aqui é outra fêmea. O problema é que não tem como. Eu fazer mais, eu acho. Filhote. Pera aí. Para de gritar, criança. Deixa eu ver você. Macho adulto. E esse aqui? Fêmea. Já tem dois filhos. Ih, maluco. Vamos perder um pouco da minha vida. Tudo bem. Vamos trocar por esse cara aqui que tem o filhote no peito. Que ganha mais XP. Ah, pera aí. Aqui. Troca. Vamos lá. Tinha que deixar um aqui. Deixa um filhote. Vamos deitar aqui. Solta uma criança. Só uma. Vambora. Vamos pegar outra lá. Acasala, seu gostoso. Ai, meu Deus. Segura. Segura na árvore. Ah. Ok. Come ali o negócio para curar o osso quebrado. Calma, filhote. Estamos chegando. Caraca. O bicho comeu a mãe dele, mano. Vamos lá. Come aqui. Ai, ai. Max, tu morreu porque entrou em pânico na hora de atacar a cobra. Pode ser mesmo. Pode ser, porque estava com a dopamina baixa, né? Pode ser. Viu? Ô, Emerson, se eu ver você ou qualquer um... Eu acabei respondendo uma mensagem que você spamou. Mas se você spamar de novo e desse jeito, eu vou ter que banir você, velho. Sério mesmo. Tá bom? Calma. Tô aqui, tô aqui. Sem pânico, sem pânico. Pronto, chega aí. Tá, ok. Morremos. Vamos se vingar agora. Vamos tirar o macaco da barriga dela ali. Pegar o cadáver para enterrar. Não é assim que a gente faz? Deixa eu dar uma analisada melhor em volta aqui, que tem bastante coisa. Eu esqueci que eu não estou com o meu jogo. No meu save, eu tenho bastante coisa já. Identificado aqui, tem muito pouca coisa. Ok. Para cá não tem nada. Para cá. Identificar os materiais aqui, ó. Tem umas pedras ali. Isso aqui. Pedra de granito. Não, essa não adianta fazer nada. Basalto. Basalto. A basalto é que eu quero. Vamos sentir um cheirinho aqui. Tem comida aqui perto também, ó. Pode comer um pouco. Para cá não tem mais nada. Dá para escutar alguma coisa? Nem vou escutar. Vou lá pegar. Primeiro eu vou pegar esse galho. Transformar ele num... Num bagulhinho assim. Perfeito. Agora a gente pega a pedra de basalto, que está aqui, ó. Solta. Pega duas pedras para fazer... Uma... Oh, 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 oh. Ok, achei que estava vindo um bicho atrás de mim. Aê. Ai, mano. Se transforma. Aê. Boa. Ok, solta esse aqui. E pega o galho. Perfeito. E... Aê. Rá, garoto. Muito bem. Vambora. Vamos lá se vingar agora. Vamos levantar isso aqui. Ué, eu não consigo levantar. Eu tenho que estar na mão direita. Ah, tá bom. Tem que estar na mão direita. Vamos levantar essa pedra aqui. Começando a chover... A gente pode pegar essas plantinhas aqui. Deixa eu soltar. Esse galho aqui. E comer essas plantas. Que ela me cura da chuva. Ai, ai. Por que você não faz vídeo de Fortnite? Porque tem outros milhões de pessoas fazendo. Eles mudaram alguma coisa, não? Ah, não. Isso aqui não me causa nada. Não protege da chuva isso aqui? Do frio mais? Isso aqui? Pô, eu jurei que isso protegia da chuva. Vamos lá. Vamos pegar a cobra. Tentar matar aquela cobra lá. Espero que eu não morra de novo. Deixa eu escutar. Ok. Ó, o corpo tá ali, hein? Ó a cobra ali. Filha da mãe. Caraca, tá... Tá... Mano. O homenídeo morto. Filho da mãe. Vamos matar ela. Vai. Eu espero que eu consiga matar ela, né? Toma! Matei? Não matou! Não matou! Filha da mãe! Não matou! Eu perdi a minha pedra? Não. Caraca, não matou. Ok, vamos escutar um pouco. Ó, a cobra foi pra lá. Eita, meu Deus! Ok. Caraca, o bicho tá vindo atrás de mim! Ok, só sobe. Só sobe na árvore. Meu Deus do céu! Caraca, tava muito mais fácil que quando eu tava jogando antes. Será que eles mudaram alguma coisa? Filho da mãe. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos... Dar uma vasculhada aqui de cima, vai. Quero chegar até ali, ó, depois. O cara tá morto ali, mano. Tem um pedaço de pau na mão dele. Pode ser que seja interessante a gente fazer isso. Se eu escutar... Ó, a cobra tá logo ali, ó. A gente pode memorizar isso aqui. Vai, depois a gente vê o outro. Deixa eu descer aqui, pegar a madeira aqui. Pega, boa. É, que descanse em paz, meu. Aê, Doshi! Seja bem-vindo ao exército palaro, cara. Caraca, morreu mesmo, hein, ô campeão. Ah, eu posso fazer mais alguma coisa com o corpo dele? Ou não? Pelo visto, não. Posso inspecionar. Tô inspecionando isso aqui? Eu não quero inspecionar isso aqui. Tá bom. Ah, vamos vir pra cá, vai. Seja bem-vindo ao exército palaro aí, Doshi. Valeu! E aí, eu vou poder matar aquilo ali ou não, hein? Vambora. Eu quero matar aquela cobra agora. Safada. Quero me vingar. Vambora. Olha o porco ali. Eu não quero nada com o porco. Vamos lá. Vai. Pra cima. Foi. Vai. Ah, não consigo matar essa cobra, filha da mãe. Vai, intimida. Pronto. Vamos descer aqui, hein? Caracoliz, viu? Fomei. Ah, era outra planta aquilo. Vou fazer série de que jogo depois de Detroit? Cara, eu não sei, mano. Eu não costumo fazer muita série, né? Mas não sei. Tem um outro jogo aí que eu tô afim de jogar. Eu não lembro o nome agora, mas eu tô afim. Caraca, o que tem ali? É uma outra cobra, né? Cadê a cobra? Deixa eu escutar. Onde é que tá? Tá ali, ó. Beleza. Isso aqui dá pra matar com a pedra. Foi. Vai. Pancada na cabeça da pedra. Da cobra. Pronto. Joga da LC de Little Nightmares. Pode ser, hein? São legais. Esse jogo é o Little Nightmares. A galera não gostou muito, mas é bem bacana. Vou cortar a carne aqui. Ó, temo. Muito bem. Beber um pouco de água também. Não sei se eu tô precisando. Podia usar o negocinho pra... Ué? Peraí, peraí, peraí. O que você quer fazer? Peraí, peraí. Alterar o quê, mano? Não, não dá pra fazer nada, moço. Tá. Deixa aqui no canto. Me dá a identificada melhor aqui nas coisas, vai. Continuar. Tem coisa pra lá. Que eu não identifiquei ainda. Tem coisa aqui. Bastante coisa por aqui. Quero um bagulho de madeira pra pescar um pouco. Isso eu ainda não fiz. Talvez não seja um puzzle e você deveria levar ela a algum lugar assim, saída ou evoluir os macacos de uma emboscada. Não entendi, mano. Qual é o meu jogo preferido? Putz, tem vários, cara. Não é só um. Depende do estilo que eu tô querendo. Tipo, jogo pra jogar com a galera, eu adoro jogar Mario Kart, por exemplo. Joguei a Mario Kart a minha vida inteira. Eu acho que o meu jogo preferido, se eu for falar, eu acho que é Mario mesmo. Tipo, Super Mario, assim. Putz, eu gosto demais. Mas não sei se é preferido de todos, assim, sabe? Vamos lá, vamos alterar isso aqui. Eu vou bater assim com a pedra. Que mais rápido. Beleza. Pronto. Vamos com outra madeira. Vamos embora, vamos embora. Vamos dar uma cheirada aqui. Escutada, não tem nada perto. Não. Vamos dar uma cheirada, então, que tem bastante comida por aqui. Joga Free Fire. Eu não vou jogar Free Fire, gente. Vocês já olharam o conteúdo do meu canal? Não tem nada a ver com esse tipo de jogo. Tá bom? Pra cá. Tem coisas pra cima, tem. Cocos. Usando isso aqui que você vai ganhando cada vez mais pontos. Joga Ground. Pô, mas a Ground já joguei bastante, hein? Já até terminei. Fiz um dos finais já. Tá tudo bem. Ok. A Mora. Ah, é diferente, tá. Do que aquela florzinha, daquela folhinha vermelha. Ok. Vambora. Queria ir avançando pra cá pra olhar o pântano ali, liberar o pântano, né? Daqui a pouco vai começar a ficar problemático aqui. Começar a dar problema de... O macaco não vai aguentar. Vai ficar com medo. Tentar expandir esse medo. Opa! Tem alguma coisa ali. O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Inspeciona. Novo local de coleta. Buraco para cutucar? What the hell? Sobe aqui na árvore, vai. Deixa eu tentar escutar. Eu acho que deve ter um crocodilo por aqui, não tem não? Não, aparentemente não. Ali, ó. Uma outra cobra ali. Memoriza ela só pra gente não morrer à toa. Buraco para cutucar. Essa é boa, hein? O que é aqui em cima? Galho. Tá. Consigo avançar mais. Vambora. Vamos ver se consigo dominar o meu medo. Eu não sei aonde. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer pra dominar o medo. Eu lembrei. A gente tem que voltar. Tem que fazer mais coisas por aqui. Liberar mais coisas. Até o meu gene ali ficar completo. Do lado direito inferior. Vamos fazer mais coisas aqui. Mais identificação das coisas. Até o nosso gene ali do lado direito inferior. Ficar bem... Bem pra frente, assim. Bem piscando. Aí a gente consegue enxergar umas linhas. Pra onde a gente tem que ir. Mas eu tenho que estar completo ali. Vamos pescar um pouco, vai. Falei que eu ia pescar. Vamos voltar e pescar um pouquinho. Então, na verdade, não é... Vocês vão ver. Pera aí. Vamos vir aqui, ó. E vamos pescar aqui. Eu acho que eu não fiz isso aqui ainda, né? Troca. Cutucar. Foi? Aê! Muito bem. Pesquei aqui. Agora a gente dá aquela inspecionada básica. Pera aí. Deixa eu dar uma cheirada aqui. Vai, antes. Dá uma cheirada. Vem pra lá. Boa. Neurônio amadurecido. Vamos inspecionar. De quanto em quanto dia eu posso ir em Detroit? Cara, cada três dias. Lagostim! Olha, não é um peixe. É um lagostim. Ah, deixa eu largar isso aqui. Aliás, deixa eu pegar isso aqui. Eu consigo largar essa pedra e tirar o lagostim com a mão? Vamos ver. Vamos comer o lagostim agora. Boa, garoto. Tá passando mal. Esse macaco só passa mal, velho. Ok. Tá tudo bem, meu amigo. Deixa aqui do lado. Larga essas paradas e bebe um pouco d'água aí. Valeu aí, Overplayer. Obrigado pelos dois reais. Ei, Max, sou seu fã. Sale pra devado over. Eu não sei o que você tá falando. Salve pra você do Over. Ah, pode ser. Pra próxima vez escreve. Um pouco melhor, né? Me ajuda aí, amigo. Eu não tenho que ser de enigma. Trabalhar com enigmas pra conseguir ler sua mensagem. Mas muito obrigado aí pelos dois reais, brother. Deixa eu ver. O que é massa eu posso fazer? O que é massa eu posso fazer? Tô quase concluindo aqui. Quando eu concluir, vocês vão ver que vai liberar fácil da gente fazer algumas coisas. Vamos cheirar mais coisa aqui. Tem? Tem. Ali cogumelos. Ali mais roças. Pra cima tem um ali. Ótimo. Pra cá já fiz. Pra cá já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Já fiz tudo. Tem uns ali, ó. Que eu não fiz ainda. Aê. Tem um pra cá. Tô quase conseguindo, mano. Eu preciso muito. Falta pouco. Ó, tá acumulando energia de higiene ali. Pra gente poder fazer esse esquema aqui. Calma. Vamos voltar um pouquinho mais e olhar aqui em volta. Um item memorizado foi esquecido. Não tem problema. Deixa eu tentar pescar aqui, ó. Mais um, dá? Deixa eu ver onde tem. Ó, ali. Tem alguma coisa. Local de pesca. Tá quase. Tá no limite ali do humor o negócio. Ó, tô muito feliz que tem uma galera usando. Ó, o Guilherme Elano aí usando meus emojis aí, pô. Muito da hora. Eita, o que tá acontecendo? Tá ficando com sono. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixar isso aqui aqui. Deixar isso aqui aqui. Vamos pegar essas folhas. Não é essa? Essa aqui, ó. Menorzinho. Pega isso aqui. Vamos fazer uma cama aqui, ó. Põe aqui. Põe aqui. Ok. Adiciona a pilha. E? Não? Ainda não? Cadê? Isso. Fazer uma caminha aqui, dar uma cochilada. Amanhã a gente... Vai. Aê, muito bem, garoto. Vamos deitar aqui. E tirar uma soneca. Você tá afim de completar o jogo? Esse jogo aqui... Então, o problema é que demora muito, cara. E é muito repetivo, entendeu? Tinha que ter um jeito de acelerar um pouquinho mais. Porque demora demais aqui o negócio. Dormir? Acho que sim, né? Foi. Perfeito. Vamos beber um pouco d'água e comer um pouquinho de comida antes da gente avançar. Assim a gente deixa o negócio full ali. Enquanto vai ficando amarelinho ali no símbolo, quer dizer que a gente tem que continuar bebendo água. Agora ficou verde. A gente pode pegar e comer agora. Valeu aí, Editek. Muito obrigado pelos dois reais, cara. Max, você olha o chat. Eu tento olhar, mano. Tento olhar, cara. Amanhã vai ter vídeo de Detroit? Não. Hoje vai ter vídeo de Detroit. Tá bom? Me ajuda a entrar no membro? Cara, tem que pagar três reais, no mínimo, cara. Não sei se você tem como pagar, mas é assim que faz. Falou, falei seu nome? Ai, valeu, Doshi. Obrigado pelos dois reais de novo, que vai pintar a notificação agorinha. Tá bom, vamos lá. Vamos avançar aqui. Tá quase concluindo. Aliás, vamos subir na árvore. Vamos subir. Valeu, Henrique Coelho Zama. Muito obrigado pelo um real, mano. Aí. Vamos vir aqui e dar uma olhada aqui de cima. Vamos dar uma cheirada. Valeu, Doshi. Obrigado pelos dois reais. Falei seu nome de primeira, né? Isso aí. Ali em cima. O que tem ali em cima? Eu tenho que chegar perto. Eu não sei o que é. Vamos lá olhar. O que é aquilo ali? Eu nem sei o que é isso aqui. What? O que é isso? Pera. Tem que largar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Não, não cai não. Ok, não caiu. Enroscou ali. Agora a gente pega e dá uma olhada. O que é isso aqui? Parece uma fruta. Sei lá o que é isso. Nova comida descoberta. Cajá africano. Come. Boa, garoto. O que isso faz pra você? Come todo. Cajá africano. Hum, delícia. Que delícia. Assimilou nutrientes. Ótimo. Come aí. Vai. Terminou? Aí, terminou. Vamos dar uma olhada ela aqui. Vamos sentir cheiros. Novamente. Aqui eu conheço tudo, pô. Tem que descer daqui. Pega aqui o graveto e vambora. Ok. Ok. Não. Ok. Tá tudo bem. Identifica mais. Identifica mais. Daqui a pouco a gente vai poder vencer o nosso medo. Vamos lá. Pra cá. Ixi, Maria. Já peguei um monte de coisa pra cá. Tá. Dá uma cheirada aí. Já foi tudo também? Caraca. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Pedra levantável. Vamos levantar aquela pedra. O que tem aqui? Mano, tá quase cheio. Por que não faz isso logo? Será que eu preciso matar algum bicho? Vamos levantar a pedra aqui. Ótimo. Cogumelos. Ali, ó. Tá cheio. Tá cheio aqui de comida. Água. Ó. Esses bagulhinhos pra comer. Vai para a África. Só que lá é mais hostil. É, eu tô ligado. Eu quero fazer evolução. Eu vou fazer mais uma vez. É, e depois eu vou evoluir. Ok. Pra cá tem coisa. Tá subindo ali o círculo, mas... Eu não tô sentindo que isso vai dar em alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali, ó. Vamos memorizar isso aqui. Vamos até lá. Quero ver se eu descubro aquele lugar. Vamos lá. cá. Opa, o que é isso aqui? É uma outra cobra? Vamos tentar matar ela. Não, 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 não. Não deixei o graveto no chão. Beleza. Cadê? Troca a mão e vamos lá matar a cobra. Opa! Aí, tá cheio. Tá vendo? Agora tá brilhando até o negócio. Vamos ver. Cadê a cobra? Aqui. Vou matar. Chega aí. Foi? Foi. Pronto. Mata a cobra. Aí. Vamos lá. Corta a carne. Agora que o negócio tá meio... Tá vendo que tá meio glowy? Tá meio brilhante o círculo. Agora a gente pode... É... Fazer isso. Ir lá pro negócio tentar vencer o nosso medo. Max, você poderia ter um grupo de WhatsApp dos inscritos. Cara, como? Como? No grupo de WhatsApp não cabe tudo isso. Maluco. Impossível. Ó lá. Começou aqui. É ali, ó. Lá na frente, ó. Será? Vamos vencer o nosso medo aqui, ó. Não? Droga. Não. Vai, avança, meu filho. Avança. Ali. Será? Não também. Onde eu tenho que ir pra vencer o meu medo? Rápido. Vai, 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 vai. Avança. Caraca, eu não acredito, mano. Eu não vou conseguir. De novo? Onde tá isso aí, mano? Ah, pelo amor de Deus. Volta. Vai ficar todo maluco aí. Vai. Vai voltando, então. Ok. Estou recuando. Dopamina baixa. Tá com medo. Não tá aparecendo aqueles... Os bagulhinhos, mano. Não sei onde é que eu tenho que ir, Katsu. A parte branca ali é onde eu tenho que ir pra perder o medo, ó. Aí. Eita, nóis. Ferrou. Corre. Tem um outro bicho ali, hein. O que é aquele bicho ali? Ok. É a cobrona? Ou é a cobrinha? É a cobrona. Não, é a cobrinha. É a cobrinha. Vamos matar a cobrinha de novo. Matar. As cobras são bons. Vem cá. Vem, cobra. Vem. Toma. Eu não matei? Ok. Ferrou. Ferrou. Ah! Tomeu uma mordida. Deixa eu sair daqui. Socorro! Quebrou o meu negócio. A minha pedra. Sei lá o que aconteceu, mano. Katsu. Ai, meu Deus do céu. Viu? Cadê? Eu preciso tomar um negócio que melhora a minha... Ai, Jesus. Deixa eu achar a pedra aqui primeiro, vai. Caraca, tá tudo zoado agora. Eu tenho que abrir... A minha... A minha... O meu... Um coco. Para poder fazer isso. Aê, sobe aqui. Mano, cadê a pedra? Não tem pedra? Ali. Pedra de granito. Vamos lá. Pega a pedra. Senão, esse veneno vai me matar, mano. Pega aqui. Perfeito. Vamos achar um coco agora. Sente o cheiro aí, meu amigo. Onde é que tá o coco? Ali. Memoriza. Vambora. Quem? Ai, Jesus. Vamos lá. Pega isso aqui. Troca de mão. Pega. Vamos sacudir a árvore para cair vários. Aê, boa. Agora, eu... Bato até abrir. Foi? Bebe aí. Não tenta lutar quando tá com medo. Tá, eu vou tentar, né, mano? Mas... Não é simples. Pega aqui, hein? Bora, bate. Que mundo é esse, hein? Que você toma água de coco e se livra do... veneno da cobra. Tem mais quantos vídeos de Detroit? Tem, acho que mais um. Depois eu vou fazer uma live escolhendo outros caminhos e tal. Mas acho que de live só tem mais um. De vídeo só tem mais um. Ok. Viu, Joaquim? Se você colocar exclamação Discord, eu acho que você consegue mandar diretamente o bot mandar o Discord lá da pessoa, pro pessoal. Ok. Vamos ver se eu acho a pedra. Aquela pedra é melhor. Quero ver se eu acho a pedra... pra eu fazer uma pedra de corte aqui. Vamos lá. Aí, essa é a basalto. Solta isso aqui. E pega duas dessa aqui pra fazer pedra de corte. Pelo visto, eu não posso tretar, né, quando eu... quando eu tô com um pouco de medo. não é bom dar uma tretada. Vai. Aí, foi. Basalto. Solta... Ops. Pega isso aqui, mano. Solta essa pedra. Eu preciso pegar essa. Ae, vambora. Agora a gente faz a alteração disso aqui. Show. Vambora, vai. Identificar cada vez mais coisas. Talvez eu precise de mais identificações pra fazer ali. O que é lá que eu marquei, hein? Vamos dar uma olhada se a gente acha aquele lugar? Vamos voltar pra base, vai. Vamos dar uma olhada. Aqui tem o arco dos dois irmãos, é isso? Arco dos gêmeos. É uma coisa assim, não é? Deixa eu ver. Assentamento atual do clã, não. Algum lugar tem os arcos aqui. Obrigado. Vamos lá, vamos subir, eu quero ir lá em cima, ver se eu consigo descobrir aquele lugar ali, se eu consigo chegar até ele. Nossa, mano, vocês são... tem uma galera meio doida, velho. Tipo, fica spamando chat, é muito chato isso, velho. Não vejo a hora de eu ter um bot mais educadinho para inibir esse tipo de coisa. Até quando eu vou gravar esse jogo? Não sei, eu não estou gravando, eu estou fazendo live disso aqui. Vamos vir até aqui. Consigo descobrir esse lugar. Aí. Selva, oásis da Cachoeira Oculta. Beleza? Ué? Eu voltei, eu vim para cá? Que estranho. Descobriu o oásis da Cachoeira Oculta. Tá, vamos pegar aqueles ovos ali? Então a gente pegar aquilo ali, ó. Dá para cheirar aquele... Ui, dá. Macaco morto. Vamos pular lá embaixo, vai. Agarrei. Não, 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 não. Segura. Vamos lá em cima, vamos lá em cima pegar os ovos. Ok. Se eu vou deixar a live em vídeo, vou. Vou deixar a live em vídeo sim. Ok. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deixar aqui o pauzinho aqui. E vamos ali. Pegar o ovo. Para a gente identificar o que é. Inspeciona. Se a gente ficar muito ali no ninho, pode ser que venha o bicho para cá. Aí, nova comida. Come o ovo aí. Ok, não assimilei a comida muito bem. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos pular aqui. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Ainda bem que eu estava protegido. Com o perk lá de não quebrar os ossos. Deixar isso aqui. Vamos tomar uma água, vai. Para curar essa dor de barriga. Ai, ai. Vai na bola branca. Aonde está a bola branca? Vamos ver. Está cheio de coisa aqui. Para eu olhar. Algumas, né? Dá para eu pescar mais uma vez aqui, não dá? Vou tentar pescar mais uma vez. Cutucar. Oi? Eu peguei outro lagostinho. Eu consigo tirar esse lagostinho? Não, eu tenho que largar a pedra e fazer com a mão, né? Aí, come essa parada aí. Beleza, pega a pedra. Cadê a pedra? Tá com a pedra na mão, beleza. Caramba, mano. Está demorando demais fazer isso aqui. Para lá. Identificar todas as coisas em volta. É o que tem para fazer hoje. Você vai finalizar esse jogo? Cara, esse jogo é infinito, mano. Provavelmente não vou finalizar. Beleza. Beleza, vamos embora. Estou quase conseguindo. A bolinha está quase cheia ali. Eu não queria usar isso aqui, porque eu queria realmente conquistar os meus medos antes de usar toda a minha... A minha experiência, que é basicamente experiência isso aí, né? Para a gente pescar mais uma coisa lá. Vamos ver se eu pego um peixe agora. Vem cá. Vamos cutucar isso aqui. Vai. Aí. Outro lagostinho. Ninguém quer me dar um peixe. É brincadeira isso. Vai, mano. Sai daqui. Come. Ótimo. Valeu aí, Pedro Lux Penha. Muito obrigado aí pelo seu... Seus dois reais, mano. Oh, fuck. Tomei a porrada? Tomei. Tentar intimidar. Esse porco maldito, velho. Tô com as pedras na mão. Tô. É só pegar ali a comida, então. Lá embaixo. Perto da água tem um monte dessas paradas aqui. Aqui, ó. Larga isso aqui e come seu varado aí. Sempre quis ver uma live sua. Pronto. Tô vendo a live. Olha que beleza. É... Joaquim, você tem... Maluco. Se o cara spamou, já dá o timeout, velho. Não fica esperando, entendeu? Dá um timeout aí de cinco minutinhos. O cara aprender, tá ligado? Aí é assim que o cara aprende. Senão você vai perder seus dedos de tanto digitar aí essa parada. Vai. Deixa eu ver se eu consigo matar a cobra. O que tem ali? É o porco? Vamos ver se é o porco. É o porco. Vamos tentar matar ele? Tá, vai. Pra cima dele. Vem, porcão. Tenho que matar e já tenho que fazer outras... Ó, faca. Peraí. Aí. Acertou. Correu, né? Não tem problema. Vamos subir, fazer mais uma ferramenta. Foi pra lá, né? Tá bom. Subir aqui, fazer mais uma ferramenta e ir pra cima dele de novo. Se eu soubesse onde tem, tem ali, né? Tô vendo. Ai, ai. Vai. Faz logo. Pronto. Vamos pra cima do porco. Cadê o porco? Vamos escutar ele. Onde ele foi, hein? Porco! Alô, 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 porco. Caraca, o bicho sumiu, velho. Não sei lá onde foi parar. Vamos ver. Tá pra cá, será? Cadê o porcão, hein? Cadê o porcão, hein? Ó, porco. Não acho. Opa, ouvi o porco. Tá ali, ó. Vamos focar nele. Se a gente não perde ele de vista. Vambora. Desce. Já. Surpresa, motherfucker. Toma! Matou? Yes! Tomou mais uma. Pegar mais um aqui e fazer mais um. Vai, altera. Já faz mais uma lança. Rapidão. Bora. Bora. Bora pra cima do porco. Ali. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vamos pra cima. Vem. Porcão. Vem cá, vem. Onde você vai, mano? Volta aqui, brother. Tá com os espetos tudo grudado nele, coitado. Deixa eu terminar aqui. Rapidão. Vamos. Mais um. O bicho não morre, velho. É brincadeira. O bicho não morre. Onde é que tem um treco pra eu pegar mais um graveto? Não tem pra cá. O porco tá ali. Calma. Não quero brigar com ele ainda. Aliás, dá pra eu escutar ele? Até dá. Ele foi pra lá, né? Ai, ai. Tenta chegar no tempo jurássico? Vou tentar, cara. Mas eu nem sei como chega, tá? Mas eu vou tentar, eu juro. Vai. Não é possível que eu precise de mais uma. Quantas será lanças eu vou ter que fazer pra matar esse porcão aí? Vambora. O porco sumiu. Vem pra cá por baixo. Não vai morrer, não, esse bicho? Nunca? Porco. Cadê você, porco? Sumiu. Caracoliz, velho. Eu não acredito que o bicho sumiu de novo. Se eu pretendo jogar outros jogos parecidos com o Detroit... Cara, não tem outros. Eu já fiz o Until Dawn, mas... Não tem outros, velho. Cadê o porco, velho? Opa. Ali. Bora, hein? Vamos ver se agora vai. Deixa eu recuperar minha energia. Vambora. Vem, porcão. A última, né? A última. Foi? Foi. Pronto. Muito bom, rapaz. Eu vou cortar a carne do porco aqui. Vou cortar a carne do porco aqui. Hum... Inspecionar? Não, 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 não. Só pega. E come, vai. Come a carne do porco aí. Isso, garoto. Isso. Ah. 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 Hum... Chuchuchuchuchuchuchuch. Vou pegar isso aqui, comer essas frutinhas. Pegar e comer essas folhas também. As folhas são boas para proteger do frio e de qualquer quebra nos ossos. Fora que diminui o meu problema no estômago, né? Pronto. Vamos lá. Eu preciso pegar... Onde tem uma árvore aqui? Ali na frente tem? Não, né? Com a pedra na mão. Opa, o que é isso? O que foi esse barulho? Nada. Tem outro porco? Pera de brincadeira. Meu Deus, o bicho vai dormir. Aguenta aí, brother. Aguenta aí. Caraca, não é possível. Não tem mais nada de material de construção. Aqui para cima, por exemplo, não tem? Parece que não. Ah, aqui. Pronto. Vamos lá. Max, tem veganos na live? Pô, velho. Desculpa. Mas a gente está comendo carne aqui. Não tem jeito, mano. Foi mal, mano. Tá bom. Vamos embora. Vamos ver se eu consigo agora, quando eu sair da minha área de medo aqui. Se eu consigo... Opa. O que tem ali? É outro macaco? É outro porco? Não, o porco está perto, hein? O porco está aqui do lado, velho. Eu não quero brigar. Sai! Não quero tretar. Cheguei aqui nessa cachoeira. Deixa eu dar uma olhada aqui para descobrir. Pronto. Novo marco. A cascata do penhasco. Eu não sou vegetariano, mas não gosto disso. Ah, mano. Acontece, né? Na hora que for comer carne, você faz assim, ó. Tapa os olhos e tal. Nascimento de um cartógrafo. Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho. Quero fazer uma cama nesse lugar. Quero ver se isso aqui vai aparecer ou não. Então, hein? Antes aparecia um negócio quando eu estava aqui, tá ligado? Ele aparecia onde eu tinha que ir. Ficavam umas coisinhas correndo assim. Que saco isso, velho. Tá, deixa eu deixar aqui as minhas coisas. Perfeito, eu vou pegar um pouco da... Oh, fuck. Oh, fuck. Mano, eu odeio esse tigre, filho da mãe. Odeio esse tigre. Ok, peraí. Antes deixa eu procurar. Onde é que tem uma paina? Ali. Vamos se curar com a paina. Caraca, velho. Que susto, velho. Ok. Vamos subir por aqui. Pula. Ah, não. Ok. Tudo bem. Vai. Sobe essa árvore aqui. Estou sangrando aqui, mas a paina vai me salvar. Ok. Tem aqui, ó. Ah, não acredito. Não consigo pegar. Aplica isso aqui. Isso. Tem que parar de sangrar, bicho. Para de sangrar. Passa outra paina aí, já. Pronto. Eu tenho que continuar olhando coisas, mas eu não consigo olhar coisas, entendeu? Ok. Quero tentar dormir, mano. Aqui, pronto. Acha isso aqui. Coloca aqui. Assim. Pega esse aqui. Coloca aqui. E... Pega esse. Troca de mão. Pega o outro. Vambora. Coloca aqui. E coloca aqui. Agora, inicia a construção. Bate. Transforma na sua cama aí para dormir um pouco. Pronto. Deixa eu dar uma olhada na evolução aqui. Quantos pontos eu tenho? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nossa. Muitos. 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 Eu até poderia fazer isso, mas eu não quero, mano. Conseguiria evoluir? Será? Não sei se eu posso evoluir ou não. Ainda estou há 10 milhões de anos, né? Mas a gente podia ir para um lugar novo. Será que seria interessante? Mas vamos... Espera aí, espera aí. Eu já vou fazer isso. Deixa eu só tentar mais um pouquinho. Dorme aí um pouco. Cochila aí. Eu quero tentar primeiro conquistar os meus medos antes de evoluir, tá ligado? Deixa eu dormir aqui. Vai passar, chegar no outro dia, aí a gente acorda. Meia-noite. Aí. Tá de dia já. Pronto. Preciso beber água. Primeiro. Ai! Socorro. Ok. Escapei. Esquivei. Esquivei. Socorro! Não, a cobra! A cobra! A cobra! Sobe. Sobe, 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 sobe! What the fuck? Esquiva. Ok. Me pegou? Me pegou! Mano, onde é que eu tô? Eu não tô enxergando nada! What the fuck, a cobra! Caraca, a cobra pegou o bicho! Nossa Senhora! Caraca, a cobra pegou o bicho! Ok, eu tava com medo da cobra. Pronto. Sai, sai daqui, sai daqui! Sai, mano! Sobe a pedra! Isso! Ok, eu preciso de novo de paina. Vamos achar mais paina agora. Tô sangrando aqui, eu tô quase morto. Paina lá em cima tem? Cadê? Ali, ó. Vamos lá pegar a paina. Nossa, eu tô muito fraco. Tem paina aqui? Acho que não. Tá ali na outra. Sobe ali! Isso! Rápido! Tô sangrando tudo aqui. Ali! Boa! Pega e aplica isso aí em você, vai! Boa, garoto! Aê! Boa! Paramos de sangrar! Beleza! Dá pra escutar? Dá! A cobra tá ali, ó. Toma cuidado com essa cobra aí, que eu não quero chegar perto dela. Ok... Não, 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 não. Ok... Cadê? Onde é que eu fui? Aqui é a minha cama, né? Sim, vamos deitar aqui e vamos fazer a evolução. Evolução, vai! Evolução não! Vou pegar os genes aqui. Vou pegar um desses assim. Aê! Diferença de tempo. A gente tá com... Vou pegar todos os pontos aqui. Tá bom. Até que horas eu vou jogar esse jogo? Sei lá. Não sei. Toque X para passar a mão para a outra. Segure para ficar na posição de fazer uma alteração. Depois seguir as instruções... Contextuais com ferramentas com a própria mão. Tá? Ok, puxa pra cá. Consciência do som. Cara, quer saber? Eu vou fazer um negócio aqui. Primeiro eu vou evoluir. Mas aí eu vou evoluir e vou fazer o load do meu outro save. Onde eu tô bem mais avançado. Acho que é melhor. Isso aqui tá muito monótono, velho. Tá muito devagar. Boa. Aí a gente já evolui. Quer ver? Percepção espacial. Deixa eu dar uma travada aqui nesses pontos. E aqui. Pronto. E agora eu vou evoluir. Eu não consigo evoluir? Dominador. Blá, 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 blá. What the fuck? Por que eu não consigo evoluir? Acabou? Será a minha energia para evoluir? Para mudar de geração você deve estar na fase adulta e para assentamento ativo. Ahn... Tá bom. Tá bom. Volta. Eita, nós. Aconteceu algum problema aqui. Pronto. Vamos lá. Voltar para o meu lugar lá. Meu assentamento ativo. Vambora. Eu vou evoluir. É, eu tô indo lá... Dastal. Dastali. Tô indo lá. Na base. Ok. Vem. Preciso beber uma água aqui que eu tô zoado. Pega com a mão aí. Ai, ai. Tá com raiva do pirata ainda? Que pirata, mano? Tá calor demais, não tá, mano? Nossa, tá muito quente, velho. Eu tô... Se eu não tivesse com esse ar-condicionado eu não estaria como fazer a live aqui. Porque com o ar-condicionado tá calor. Imagina sem. Vindo um bafo na minha... Sei lá, minha nuca aqui. Dá um... Beleza. Tô chegando no assentamento aqui. Nós vamos evoluir. Pra próxima geração. Na verdade a gente vai pra próxima... Próxima espécie, quase. E aí eu vou tentar... Eu acho que eu vou mudar pro meu outro save. Que eu já tô num outro assentamento e tal. A gente vai dar uma olhada aqui que a gente pode fazer. Ah, mano. Caiu tudo. Vai, sobe de novo aí. Ok. Ok. Voltamos. Vamos deitar numa cama aqui. Evolução. Perfeito. Tá tudo seguro aí. Opa. Posso travar alguns aqui. Claro. Bora. Ah, não, 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 não. Não. Eu quero evoluir. Por que que eu não consigo evoluir, velho? Para evoluir. Evoluir. Sim. Quero ver onde a gente vai parar. Vamos ver. Eu já procriei. Eu já tô no máximo que eu posso. A minha fêmea morreu, uma delas. E um dos filhotes acabou morrendo também. Boa, Guilherme. Você entrou no Discord lá, você sabe que você pode entrar nos canais só para membros, né? Tem um esquema lá. Preciso ver se isso tá funcionando. Daí você me avisa qualquer coisa. Se não estiver funcionando. Mas tava funcionando até um tempo atrás. Olha, estamos adicionando vários anos aí que eu tô evoluindo. E às vezes aparece que eu consegui fazer antes do tempo. Olha lá, 10 mil anos antes do que realmente aconteceu. Dá uma pausa para comer alguma coisa? Não, eu tô de boa. Antes de começar a live eu comi um... Um clube social, coisa assim. Umas bolachinhas. Matou uma mamba verde oriental. Usou pedra de granito como ferramenta pelo menos duas vezes. 10 mil anos antes do tempo. Intimidou um porco selvagem gigante. Estamos quase chegando a 9 milhões de anos. 12 mil anos antes. Matou um porco selvagem gigante. 5 mil anos antes. O que mais? A frente do tempo. Descobri o grande pântano como local memorável. Caraca, tem mil coisas que eu fiz aqui. Fez um Maquiodrodus matar a mamba verde oriental. Descobri os arcos das irmãs como um local memorável. Ai, mano. Caraca, velho. Não vai terminar nunca isso? Avança aí, mano. Você tá com frio, mano. Não é possível, velho. O cara tá com frio, velho. Evoluindo mais rápido que ciência. Vamos lá. Salto evolutivo. 4 mortes. Perdeu 100 mil anos, né? Porque volta 100 mil anos. 18 nascimentos. Adiciona 90 anos. Perfeito. Salto evolutivo até agora. 915 mil anos. Ah, é. Agora eu sou o Tumai. Salarhatogos Taken... Tak... Tak... Takandazes. Você viajou no tempo para mil... 9 milhões de anos. E será levado de volta para o mundo para acompanhar sua linhagem. Vambora. Parece Assassin's Creed isso, né? Você vai... Seguir o DNA dos seus antepassados e tal. Esse aqui é basicamente o Assassin's Creed... Sei lá. Evolução. Olha aí. Um outro lugar agora que a gente tá, hein? Vamos ver aonde a gente tá aqui. Opa, peraí que eu acho que vou ter que ir. Oi. Peraí que eu acho que vou ter que ir rapidinho. Um minutinho e já venho, tá? Aguenta aí. Já venho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal? Novo lugar agora. Vamos dar uma olhada aqui. Eu quero identificar o máximo de coisas que eu tenho aqui. Ver se eu acho alguma coisa nova. Ok. O que tem mais ali? Pedra levantável. Ok. Olha quanta gente! Caraca, tá cheio mesmo aqui, hein? Meu Deus. Hominídeo. Tem uma... Tem bastante gente aqui, né? Tô com um filhote ainda aqui? Parece que sim, né? Será que eles mudaram isso? Porque isso era muito chato. Você mudava de era... Você evoluía e tinha que ficar tendo filhote tudo de novo. Podia... O jogo ia se acelerar. Pelo visto, eles aceleraram mesmo. Agora tem os filhotes já prontos aqui. Ó, um filhote aqui. Deixa eu pegar um adulto. Isso aqui é um macho adulto? Uma fêmea. Beleza. Troca. Boa. Vamos pegar ela... Uma criança aqui. Vamos pegar um outro filhote aqui em algum lugar. Eu queria trazer a galera comigo, alguns deles. Fazer uma expedição. Pra gente explorar um pouco, sabe? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Vem. Vem cá. Deixa eu pegar isso aqui. Fazer assim, ó. Boa. Vou entregar um pedaço pra você. Toma aqui. Fazer mais um. Vambora. Ótimo. Toma isso aqui pra você. E agora... Esse aqui, pra mim. Vambora. Vamos dar uma checada. O que mais a gente tem aqui? Criança. Ali eu não sei o que é, hein? Vou ter que chegar perto pra saber o que é aquilo. Deixa eu dar uma olhada o que é aquilo ali. Larga isso aqui no chão. O que é isso aqui? Pera, pera aí. Inspecionar. Novo local de coleta. Local de pesca. Ah, que legal. Deixa eu achar aquelas pedras levantáveis ali de novo. Deixa eu pegar aqui e identificar as coisas do meu acampamento. Tem pane aqui? Tem. Tá vendo? É isso que eu falo que o jogo é muito repetitivo. É a mesma coisa. Podia ser um negócio mais rápido. De, tipo, só passar, identificando. Já que eu identifiquei já tudo, né? O que é esse lugar aqui que eu tô? Assentamento do clã atual. Tá. Mais aqui. Onde é que ficaram as pedras mesmo? Estão ali, ó. Vamos ver se eu pego o basalto. O que é isso aqui? Fogumelos. O que mais tem aqui? Fogumelos. Safado. Fuso de pedra. Opa. Pera aí. Tem um treco aqui. Posso comer isso aqui? O que é isso aqui? Mamão? Acho que é um mamão africano isso aqui. Eles já são bípedes? Não, ainda não. É uma trupa africana de mioceno. Come. Isso. Vem pro outro comer. Vai que é ruim. Ok. Vamos identificar aqui a saída do clã. Mais uma pedra levantável aqui que a gente pode tentar utilizar ali, ó. Nossa, quanta ave. Olha, que da hora. Tem ali, ó. Acho que é basalto ali, hein. Aqui já é basalto. Boa. Troca de mão. Pegar. Boa. Faz o seguinte. Solta. Solta isso aqui. Pega esse e pega esse. Aí. Agora bate uma na outra. Valeu, Alberto F. Obrigado pelo R$1,00 aí no superchat. Vai, mano. Termina. Aí. Aí. Pega a parada aqui e a fia. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Não, 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 não. Vai ajudar, vai ajudar. Toma uma pedrada. Safado. Caraca, o bicho... Vazou ou não? Caraca, ele tá dentro do meu acampamento. Caraca, que loucura. Olha aí. Ô, brother. Você tá mal, né? Você precisa de uma paina. Vamos trocar, vai. Senão ele vai morrer. Vamos curar ele. Está sangrando, velho. Sim, eu tô em live sim, ô, brother. Ó, tem... O que é aquilo ali, hein? Ah, é uma colmeia. Que da hora. Onde é que tem paina? Preciso de uma paina. Caraca, eu não acho... Ah, aqui, ó. Nessa árvore aqui é paina. É isso? É. Tem duas lá em cima e tem... Duas aqui? É. Vamos embora. Vamos avançar aqui e usar a paina pra ceder o sangramento aqui do bicho. Valeu, Juan Henrique. Obrigado pelo R$1, cara. Você pode aplicar? Pode. Aí, tratei cinco vezes o sangramento. Ótimo. Vem cá. Cadê vocês aí? Quero pegar o outro macaco aqui, ó. Opa! Oficial Fabrício! Muito obrigado aí por se tornar membro do Max Falarum aqui, mano. Ah, é muito bacana, velho. Obrigado aí, de verdade. Posso entregar pra você isso aqui? Trocar itens. Toma. Pronto. Agora a gente usa isso aqui pra fazer mais uma afiação. Aê. Pronto. Mão direita, né? E entrega pro cara. Toma. Aê. Vocês estão com o espeto na mão, né? Perfeito. Vamos lá. Bora. Estamos prontos pra enfrentar qualquer bicho agora, hein? Vambora. Money, 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 money. Valeu, Rua Henrique. Obrigado pelos dois reais, cara. Tem coisas lá embaixo. O que é isso aqui, hein? Eu não sei o que é, não. Ah, é pedra também? Tá bom. Esse mapa aqui eu nunca vi, hein? Preciso achar água. Será que tinha água? Ah, tinha água lá no meu acampamento. Queria marcar isso aqui. Tentar identificar o que é aquele lugar ali. Ok, vamos avançar um pouco longe até. Preciso identificar tudo. É muito lento, mano. É por isso que eu não quero fazer vídeo desse jogo, porque é muito lento. Tem que ficar fazendo mil coisas e que é muito complicado. Valeu, JoãoVitor12. Obrigado pelo um real aí, cara. Ok. Vamos subir ali, ó. Ali em cima? O que será que tem lá em cima, hein? Subir ali. Ai, ai, ai. Criou uma base? Como que eu vou criar uma base? Ok, calma. Chegamos. Chegamos aqui em cima. Ótimo. Deixa eu dar uma descansada. Perfeito. Valeu aí, Juan Henrique. Obrigado por mais dois reais, mano. Manda seus apps, Zoas. Te acho um canal foda. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Opa. Aqui é o lugar onde eu me torno instável. Deixa eu dar uma identificada melhor aqui. Buraco para cutucar. Olha que bonito, gente. Que bonito. Para lá não dá para ir. Para lá parece que é o mais perto do acampamento. Pode descer aqui e dar um rolê. Dá até para comer um negócio aqui se precisar. Deixa eu comer isso aqui. O que eu ganho aqui de stats? Ok. Comeu. Aê. Não ganha nada. Valeu, Horror San. Valeu aí, brother. Obrigado pelo 1 real. Caraca, não consigo pegar a porcaria do meu stick. Aí. Pronto. Descer. Manda cheirar. Manda cheirar. Valeu, Mari. Fazione. 5 reais. Manda um oi para o Miguel Fazione. Meu filho é super fã. Vai levar um susto. Aê, Miguel. Fazione. Um beijo, bambino. Para você. Obrigado pelos 5 reais, Mari. Valeu mesmo. Vamos lá. Bom. Vamos dar um rolê aqui. Vai finalizar o jogo até chegar ao humano. Cara, eu já vi um cara que jogou umas 50 horas e não chegou ao humano ainda. Então eu acho que não vai chegar até o ser humano. É um jogo um pouco repetitivo, eu acho. A ideia dele é muito boa. Principalmente a primeira vez que você descobre as coisas. É um jogo muito incrível. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ok. Ok. Aê, maluco. Matamos. Valeu, Horror Sam's. 3 por 3. Obrigado pelo 1 real. Mais 1 real aí. Campeão, cadê vocês aí, hein? Vocês podem, por favor, me dar um graveto a mais aí? Você pode, por favor, me dar um graveto? Obrigado. Vamos seguir. Eu quero seguir até aquele ponto de interesse ali. E depois a gente volta pra base. Tô dando um rolê com os caras aí comigo. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Essa cobra não. Essa cobra não, gente. Não vamos enfrentar essa cobra, né? Não precisa. Pessoal que não sabe enviar superchat, tem que clicar no simbolinho, no chat do cifrãozinho. Superchat é um jeito de mandar mensagem que apoia o canal de uma forma monetária, né? Então você vai estar dando dinheiro pra mim, tá? Então se você não tem como mudar dinheiro, você não vai conseguir mandar o superchat. Isso aqui é uma cama? Não. Eu não sei o que é isso. Não consigo inspecionar, não. Onde tá a outra cama, hein? Cama? Cama, cama, cama. Não tem cama. Tem que fazer a minha própria cama. Parece que sim. Vamos largar isso aqui, hein? Largo isso aqui, hein? Quero ver o que é estreco. Eu tenho que dar uma inspecionada, porque eu não sei o que é isso. Parece uva, mas eu não sei o que é. Nova comida. Um sabugo. Come o sabugo. Ele não dá absolutamente nada de diferente. Mas come aí, porque é importante. Isso. Perfeito. Deixa eu pegar aqui as plantas agora. Pra fazer uma... Uma cama. Ué, não é aqui? Não, é isso aqui, ó. Beleza. Fazer aqui. Aqui. Aê. Muito bem. E aí, pessoal. De vocês que estão aqui, tem alguém que vai pra BGS? Agora no dia... Acho que é dia 11 de outubro. Até dia 14 de outubro. Alguém vai? Tô a finzão de encontrar vocês. Adicionar a pilha. Adicionar a pilha. Iniciar a construção. Bora. Aê. Dorme aí. Tira um cochilo. Até amanhã de manhã. Puxilar aqui. Vamos lá. Já não precisa... Já poderia acordar. Vamos lá. 4 horas a gente acorda. Pronto. Atualização de regime diário. Beber água aqui, gente. Vem todo mundo pra cá beber uma aguinha. Você vai, Guilherme. É nóis. Nós vamos nos encontrar lá, então. Como o seu cabelo aguenta tanto gel? Ai, Yuri. Meu chará esse aí. Cara, eu tomo banho todo dia. Tomo banho não. Eu não posso lavar todo dia esse cabelo, tá? Então, às vezes que eu passo gel, eu tomo banho e só passo água. Tiro as coisas tudo. Mas se eu passar shampoo, ele pode dar um probleminha e zoar meu cabelo. Então, eu não faço isso. Aí, eu... Vamos andar pra cá, que eu quero pegar minhas ferramentas aqui. Ali. Então, aí, eu lavo a cada 3 dias. Eu lavo o cabelo a cada 3 dias. E eu tiro gel todo dia. Eu só passo água em 2 dias deles. Funciona. Não... Não... Tá funcionando até agora. Vamos lá. Vamos subir ali naquele lugar. Pra gente identificar mais um lugar aqui do mapa. Que lugar é esse aqui, ó? Vamos ver? Acho que aqui já tá bom, né? Descobrir. Descobrir. Parece o Felipe Neto. Não tem nada a ver, mano. Primeiro que eu não tô rico que nem o Felipe Neto, tá? Segundo que... Sou eu, ué. Felipe Neto nem tem cabelo colorido, mas... Oásis dos deslizamentos de pedras. Max, volta a fazer Feed and Grow Fish. Cara, eu fiz muito já desse jogo. Eu enjoei ele um pouco, tá? Ele é muito repetitivo, mano. Só assistir os vídeos aí que já tem. Assista de novo. Você vai ver que é bem igual, mano. Ok, vamos lá. Continuar identificando as coisas aqui. Será que esse lugar tá perto? Vou marcar ele aqui. Talvez estejam. Você me vê desde que eu tinha cabelo preto? Da hora. Eu tô escutando alguma coisa. O que é isso aqui? Ô, macaco, tudo bem? Eu quero te recrutar. Como é que eu faço? Calma. Vamos tranquilizar você. Calma. Calma. Calma, 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 calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Ele não quer, não quer. O que você quer, mano? Oh, fuck. Isso! Nossa! Matei o bicho! Caraca, enfia uma lança nele. Agora nós vamos matar esse bicho. Agora eu quero matar. Eu vou atrás dele. Vem cá. Me arranja a lança aí. Arranja a lança, arranja a lança. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá aqui a lança. Obrigado. Vamos pra cima dele. Cadê? Mãe, sumiu? Tá ali, ó. Vamos pegar. Agora que eu enfiei uma lança no peito dele, deve estar quase morto. Vamos lá. Mais um. Ai, ai. Faz Minecraft de novo. Eu fiz uma vez, né? Olha lá. Ó. Vamos caçar agora. Quem virou o caçador, hein? Agora eu virei o caçador, rapaz. Vem. Vem cá, tigre. Onde você tá indo? Não quer brigar agora? Não quer vir me comer, não? Eu vou te pegar agora, rapaz. Vai, 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 vai. Isso. Vem, tigre. Vem. Hoje eu vou comer carne de tigre no final do dia. Toma! Matei? Não, mas enfiei outra lança. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Alguém tem um outro pedaço de pau aí? Ahn, droga. Ninguém mais tem. Vocês largaram o pedaço de pau, mano? Ok, ferrou. Ó o fuck, tomei uma porrada. Vem cá, eu vou bater em você, rapaz. Nossa, eu morri. O que aconteceu? Eita, entrei dentro da terra. Ok, socorre, bicho. Socorre, mano. Sobe na árvore. Eita, tudo bem. Preciso de paina. Eu tô sangrando. Deve ter uma paina por aqui, não tem não? Tem, tem uma paina ali, ó. Bão, 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 bão. Sobe, mano. Aê. Pega a paina e usa. Valeu, Adriano Foppel. Muito obrigado pelo R$ 1,00, mano. Valeu. Não tem mais? Ok, não tem. Pulei. Põe, eu enchei duas lanças no peito desse filho da mãe. Vocês estão bem, pessoal? Ou vocês também tomaram porrada? Tá sangrando. E você? Não, não tá sangrando. Vamos pegar você aqui. Vamos trocar e vamos pegar uma paina aí pra gente. Paina ali? Sim. Tem uma paina ali também, ó. Vamos curar esse macaco filho da mãe. Tá sangrando. Ó, tô escutando. Uma ave? Ok. Ah, é, puta, eu ia responder sua resposta, mano. Mas por que você spamou? A sua pergunta é até boa. Mas por que você colocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mensagens iguais, você não vai ser respondido, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Olha só, você podia ter recebido. Eu ia até falar seu nome quando eu li, porque a pergunta é muito boa. Nove, dez mensagens já agora. Parabéns. Eu vou aproveitar e dar um timeout em você, tá bom? Silenciar você. Pronto. Maravilha. Ai, ai. Vou ver. Pra cá não tem nada. É, eu queria ter ali, mas não sei se eu vou conseguir alguma coisa, né? Tem um macaco por aqui, tem uma cobra ali, eu não quero envolvimento com ela, que eu tô sem nada na mão. De novo, você tá com medo, mano? Tranquilizar você, eu tô tentando tranquilizar você. Eu não consigo, sei lá o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que matar aquela cobra que tá deixando ele meio mal? Pode ser, né? Só acho uma pedra por aqui. Não. Ali também não. Ok, vamos passar pra lá. Caraca, tá longe, hein? Tá longe. Eu preciso pegar uma pedra, eu não tenho nada na mão. Cogumelo. Tem um buraco aqui, ó. Pra gente cutucar coisas. Pegar essa árvore aqui, ó. Vamos lá. Consegui cutucar com isso aqui só? Vamos ver. Cutucar. Vamos lá. Peguei. O que eu peguei? Caramujo? Show. Você pode inspecionar? Pode. Um caramujo eu peguei. Beleza. Tira esse caramujo e come. Boa. Mas ele sempre passa mal quando ele come carne, né? É impressionante. Ele fica... Ah, não dessa vez. Melhorou o metabolismo. Ok. Dá pra pegar isso aqui? Ah, ele tá comendo também. Da hora. Tem uma cobra ali na frente, ó. Eu não quero meu envolvimento com a cobra. Quero seguir meu caminho. O que tem pra cá, será? Nossa senhora! Calma, gente. Tá tudo bem. Eu queria ir ali, ó. Por que eu não consigo ir pra lá? Pra onde eu tenho que ir, hein? Porque pra cá não é, ó. Eu não consigo passar pra lá? Como é que eu vou fazer isso? Eu realmente não sei como eu fiz da primeira vez jogando isso aqui. Nossa, tem uns hipopótamos ali embaixo. Caraca, que loucura. Ó. Ok, calma, gente. E mais uma pessoa que não vai ser respondida porque mandou muitas mensagens iguais. Meu Deus do céu, viu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mensagens. Parabéns, cara. Eu não vou nem te silenciar pra você não ter nem o gostinho de eu falar seu nome, nem as pessoas saberem quem é você. Isso só é brincadeira, viu? Ok. Tem dois porcos lá embaixo. Olha o hipopótamo lá embaixo. Será que eu consigo fazer eles tretarem? O hipopótamo é super violento, né? Vamos ver se eu consigo, ó. Eles estão chegando perto um do outro. Vamos ver. Se eu for com o coco. Vou dar uma cocada no coiso. E aí? Beleza? Vai, deixa eu ver se dá pra dar uma porrada. Nossa, enfiei um graveto no bicho. Ok, eu ainda não consigo vencer o meu medo. E aí, mano? Beleza? Hipopótamo, você pode não vir pra cá? Hã? Vamos ver se eu consigo intimidar ele. Holy fuck! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! Meu Deus! Não! Não! Sai! Sai! Oh, fuck! 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 Não! Ai, quebrou meu osso feio! Quebrou feio meu osso! Ai, caraca! Corre! Corre! Mano, eu coloquei um coco no lugar do joelho? O que que aconteceu? Nossa, eu não consigo nem pular, velho. Caraca, o hipopótamo não se... Não se intimidou com a minha presença, caramba. Onde é que eu tenho que curar essa parada? Mas a planta que cura não tá aqui comigo, velho. Eu não sei onde tá aquela plantinha. Caraca, eu não consigo achar comida. Deixa eu cheirar. Ah, tem coisa aqui em cima. Tem. Eu não sei o que é. Peraí. O que é isso aqui? Nova vida selvagem descoberta? What the fuck? O que que esse bicho tá fazendo aqui, mano? Marios dos Negros. Os bichos tão tentando me matar, velho. Ok, vamos sair daqui. Ai, caraca. Eu machuquei a perna. Eu preciso da molineira. É isso mesmo, Vitor. Preciso da molineira. Não tô achando. Cadê a molineira? Ai, caraca. Tô zoadaço aqui, gente. Eu preciso me curar. Deixa eu ver se eu comer isso aqui e dar uma ajuda ou não, né? Isso aqui não faz nada. Mas vamos comer. É importante comer. Eu preciso ir perto da água. Eu não acho água. Perto de água tem parada. Comer esse caramujo aqui. Vamos ver. Nossa. Minha perna tá zoadaço. Caraca. Não, 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 não. Sai. De novo você. Você tá até com o negócio na perna. Filho da mãe. Sai de mim. Não. Sai, corre. Dá um olé no bicho. Eu consigo subir. Não consigo. Vamos subir. Ok. Ah, não. Não. Tá matando o bicho. Eu não tenho nada na mão. Eu tô com o osso quebrado. Dá licença. Ok. Corre, corre, gente. Corre, corre. Pelo amor de Deus. Morreram ou não? Eu acho que tá matando ele. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus do céu. Esse tigre é muito chato, mano. E aí, cadê eles? Estão vivos aí? Parece que sim, hein? Dá um rolê aqui e comer essa fruta. Sei lá. Aí, come aí o negócio. Pelo menos enche a barriga. Eu preciso melhorar. Come. Beleza. Precisava curar. Caramba. Ali. Não. Eu não tenho... Não tem... Não tem paina. O osso vai curar já já. Mas a paina não vai... Os caras não vão parar de sangrar, eu acho. Ah, de novo. Ah, não. O bicho preto tá ali, velho. Corre, galera. Sobe. Sobe. O que vocês estão fazendo? Vem logo pra cá. Olha o bicho preto ali, mano. O que vocês estão fazendo? Sai. Sai daqui. Tô intimidando você. Sai daqui. Sai daqui. Chama. Mano, o bicho não tá saindo, velho. Caraca, mano. Cadê o bicho? Nossa, tô zoadaço. Aí, bicho. Sai fora. Isso. Saiu fora. Valeu, canal do Irã. Obrigado aí pelos dois reais. E aí, Max. Beleza? Boa tarde, maninho. Boa tarde pra você também, cara. Como é que você tá? De boa? Ah, mano. Não tem a minha coisa pra melhorar aqui. Meu macaco tá zoado, velho. Tão todos zoados. Nossa senhora. Vamos voltar. Como é que eu faço pra voltar pro meu campamento? Vamos voltar pro acampamento. Memoriza. Bora. Não era ali, né? Acho que era. Acampamento de pedra. Vê se eu chego até lá. Tô voltando. Tô voltando pra base. Tá zoado aqui. Tá rolando até uma música. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu preciso comer isso aqui, gente. Eu preciso comer essa planta aqui. Boa. Todo mundo comendo. Pronto. Me curou aqui. Agora eu preciso pegar o bicho que tá sangrando. Esse aqui não tá sangrando. Esse aqui, tá? Tá, vem cá. Isso. Vamos curar você. Porque você tá morrendo. Você tá com problemas... Eu quero pegar ali a paina que tá lá em cima, não tá? Tá. Boa. Bora. Ok, termina de comer. Agora usa a paina aí pra se curar do sangramento. Obrigado. É nóis. É nóis. Tamo bem. Cadê minha cama? Que eu fiz. Acho que tá desse lado aqui a cama, não é? Tá, tá aqui. Aí. Boa. Tirar um cochilo aqui. Caraca, é muito... É muito chato, né? O spam... A quantidade de spam que tem no YouTube é muito chata, não é não, Joaquim? Meu Deus do céu. Atualização do regime diário. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho como dar atualização em alguma coisa aqui. Tudo bem que o meu canal na Twitch tinha bem menos pessoas, mas... Nossa Senhora, do que aqui. Nossa, é muito chato a galera, velho. Spamando. Valeu aí, pessoal que tá falando que assiste todo dia meu canal. Obrigado, mano. Todas as ameaças causam menos medo. Ok. Dois. Três. Não, habilidade de resposta à luta. Tá bom. Nossa, tem um aqui desse lado. O que é isso aqui? O que isso aqui faz? Defesa em grupo. Quando é conectado, faz com que membros do clã tenham a habilidade de se defender durante o ataque. Contanto que tem uma arma eficaz na mão. Legal. Bacana esse aqui. Só pode chegar agora na live. Seja bem-vindo aí, sem açúcar. Pra quem não sabe, spam é quando a pessoa posta mil mensagens iguais. Isso vai só contra você. Eu posso até ver sua mensagem, mas se eu olhar que você tá spamando, eu não vou... Eu não vou ler sua mensagem, tá bom? Caraca, quanta coisa... Será que esse jogo tem um fim mesmo? Eu tô agora com... Tô pensando aqui. Caraca. Deixa eu dar uma olhada. Tem algum... Um hackzinho, alguma coisa? Deixa eu ver... Se eu acho... Porque se tiver... Será que eu consigo olhar isso aqui? E ver se dá pra eu atualizar o máximo do macaco e ver se ele se transforma num ser humano? Deixa eu procurar aqui. Pera aí. Tô dando uma olhada aqui. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia. Então... Porque eu não sei. Eu queria ver se dá. Porque eu não tenho tempo de fazer isso. Fazer todas as... As mil horas que tem que jogar. Então deixa eu ver se tem aqui... É... Ancestors. Olha aí. Tem alguma coisa, hein? Valeu, GamerGhost. Obrigado pelos dois reais, cara. Ó, tem, hein? Até tem. Tem o negócio aqui. Vida infinita. Estamina infinita. Sem exaustão. Sem dano. Cura rapidamente os machucados. Sem fome. Sem sede. Sem vontade de dormir. Sempre de dia. Acelera a velocidade. Ilimitado. Energia. Ah, tá. Teria que passar o tempo, né? É, mas daí só fica mais fácil. Não tem nada como... Tipo... Habilitar todas as... As coisas. Os pontos de habilidade. Não. Então deixa quieto. Beleza. Tem um monte de pontos aqui ainda, mas eu não posso... Eu não travar alguns. Não tenho? Olha isso aqui, velho. Tem um monte. Neurônio no espelho. Quando conectado, seja possível pedir que o membros do clã... Imite os gestos ao pegar um item. Vamos dar uma olhada no meu outro save. Vai, vamos sair daqui. Vamos dar uma olhada no outro save aqui. Valeu aí, Gabriel Leonardo. Obrigado pelos dois reais. Todas as lives eu tô aqui. É nóis, Gabriel. Tamo junto. Eu também. Tô sempre aqui na live. Impressionante, né? Cheira o lugar que você tem medo. Cara, mas não funciona. Carregar... Macacos humanos. Vamos ver. Ai, ai. Bom. Ah, eu tô nesse lugar aqui, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo evoluir eles. Evolução. Ó, minha árvore tá bem maior já. Aqui. Vamos ver. Quero mesmo evoluir. Vambora. Valeu aí, Francis Mar Patricio. Muito obrigado pelo um real, cara. Vamos acelerar alguns anos aqui. Eu quero evoluir de novo. Será que eu tenho que ir fazendo essas atividades de evolução? Superar o medo tem que descobrir as coisas no lugar que dá medo. Mas eu não consigo ver nada no lugar que dá medo, tá ligado? A minha barba é mais bonita que a do Luba? Obrigado, velho. Eu achei a barba do Luba bem bonita quando eu conheci ele. Você acha essa música relaxante? Ela é boa até, né? Fica um... É interessante, no mínimo. Se for só assim é muito chato o jogo, né? Foi isso que eu pensei, cara. Não tem um... Um passo na evolução do jogo. E por isso que... Assim, esse jogo é muito bom no começo. Aí eu achei animal. E aí meio que... É meio que igual, parecido. Joguei por oito horas seguidas o jogo. E achei ele muito igualzão. Assim, você vai conhecendo outros bichos e tudo mais, mas... No fundo não muda muito, sabe? Vamos acelerar aqui o tempo. Vamos ver qual é que é. Ok... Tá fazendo as evoluções aqui, tá? Oito milhões e não sei quanto já aqui. Eu pareço o Ant. Pode ser. Eu aceito o seu comentário. Vai sair vídeo mais tarde? Sempre vai sair vídeo mais tarde, Henrique. Às 7h15 da noite. Vídeo todos os dias, tá bom? E aí, mano? Não vai nunca isso aqui? Podia acelerar, né? Acelera aí, mano. Ah, beleza. Acelerou. Ótimo. Beleza. Seis nascimentos. Trinta mil anos adicionados. Salto evolutivo. Boa, vamos ver. Evoluindo mais rápido que a ciência. Você viajou no tempo para 8.123.675. E será levado de volta para o mundo para acompanhar a sua linhagem. Vamos ver se a gente entra num lugar mais árido. Tô cansado de floresta. Puta, eu fui teleportado pro mesmo lugar, velho. Você tá de brincadeira? É o mesmo lugar que eu tava? Caraca, não tem criança. Essa parte, por exemplo, me enche o saco. Ter que ficar fazendo filho toda hora, sabe? Pelo visto, eu tenho que fazer agora de novo. Ok. Analisar. Macho adulto. Ah, mano. Eu não quero ter que fazer filho de novo, velho. Ah, mano. Faz jogo de enigma? Pô, eu tava até com vontade de jogar uns jogos de puzzle. Eu acho bem legal. E aí, mano? Cadê a plantação pra eu pegar o negócio? Ali. Pronto. Cheio. Ok, pega isso. Pega isso. Tasca aqui. Ae, pronto. Valeu, Horror Sands. Obrigado por mais um real, brother. Valeu. Deixa eu deitar aqui. Ah, minutinho. Minutinho, minutinho, minutinho. É, encerrar expedição. Pronto. Tem uns macacos que estão do lado de fora do negócio aqui. Deixa eu dar uma olhada na evolução aqui. Memória Ecoica. É possível lembrar a localização de mais de um item ou ser vivo. Força liberada, ok. Tá bom. Geração. Eu não consigo pular, né? Preciso ter pelo menos uma criança. Não quero ter que fazer filhos. Vamos tentar de novo, vai. Volta. Vamos lá. Macho. Tem que achar as fêmeas aqui. Fazer assim. Ok. Ali, ó. Uma fêmea ali, ó. Ou é uma criança isso? Não, não é porque não tem criança, né? Não, não tem. Vamos fazer filhote aqui. Quero fazer o máximo que der. Qual o horário que as lives acontecem? Geralmente entre 3, 4 horas da tarde, olhar horário de Brasília. E eu vou tentar fazer de segunda, terça e quinta, pelo menos, né? Ou terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. É. Segunda é meio ruinzinho pra mim, não é tão bom, sabe? Bom, vamos fazer filhote. Ok, chama a parceira. Mundo dos jogos! Muito obrigado pelo R$1. 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 Ai, ai. Tem uns upgrades muito ruins mesmo, o Ultra Blast. Tem mesmo. Ok, a casala. Nova gravidez. Beleza. Dá pra pegar o bebê? Eu quero pegar o bebê. Aí, leva nas costas. Beleza. Agora, esse aqui é macho ou fêmea? É macho. Vai, vai achar a sua fêmea aí. Será que aquilo ali é uma fêmea? Ahn, macho. Vamos achar uma fêmea. Vamos pra lá. Valeu, GamerGhost. Obrigado pelo R$1. Ok. É fêmea? É velho. Esse aqui não dá. Tem um bicho aqui. Vamos ver. Fêmea. Vamos fazer. Carinho aqui. Eu não gosto que peça jogo. Na verdade, não é que eu não gosto que peça jogo. Eu não gosto que fique só pedindo jogo. Vocês podem dar ideias de jogos. Isso não é um problema. Mas eu vou jogar o que eu quiser, entendeu? Vem. Vem cá que nós vamos fazer filhote. E aí eu já quero evoluir. A real é essa. Eu quero ver o que acontece. Se o jogo realmente está criando filhotes pra mim ou não. Quero testar isso aqui. Se não estiver criando filhote, eu desisto, mano. Esse jogo é muito lento. A pessoa que vira membro, ela tem direito a alguma coisa? Cara, a pessoa que vira membro, ela está ajudando o canal. Pra que eu não precise depender só do YouTube. E ela ganha algumas coisinhas, assim. Depende do... Você tem acesso ao Discord. Depende do que você... Quanto você está ajudando. Se você ajudar com um set, por exemplo. Tem uma live mensal que eu faço que é só pra membros. Fazendo celular mesmo, assim. Trocando ideia com as pessoas que estão na live. Uma vez por mês, tá? Eu agendo e mando pra galera dos membros. Pessoal, é aqui e tal. Que vocês vão poder ver. Já foi, né? Já foram dois filhos. Não foram? Acho que já. Pera aí. Quantos crianças tem aqui? Aí também se você dá sete, oito... Oito reais, né? Você... Bom, dois. Vamos trocar agora. Tem esses dois aqui, que devem ser um macho e uma fêmea. Você pode ter o nome seu colocado nos jogos e tal. Pegar essa fêmea. Ih, essa fêmea já é filho. Já tem filho essa fêmea. E você? Fêmea. Já tem filho, não está fértil. Aquilo lá é macho. Ó, tem aquele ali daquele lado. Vamos pegar esse macho aqui. Ótimo. E acho que aquela fêmea ali, ó. No cantinho ali, pode ser que esteja fértil. Fora que você tem... Aê, boa, garota. Fora que você tem também acesso aos emojis e tal. Aos... Aos selos. Então tem outras coisinhas aí. Mas se você só quer o selo e emoji, é o melhor de três reais mesmo. Se você não quer a live... É... A live só pra membros. Se você não tem dinheiro, você não perde absolutamente nada, né? Eu vou continuar postando vídeo igual, então... Eu vou fazer um vídeo explicando isso. Eu quero fazer um vídeo de três minutinhos lá, explicando o que cada um ganha e tal. Espera aí. Ok. Vamos acasalar. Dar a luz. Pula. Acasala. Aí. Agora eu quero tentar fazer a evolução. Vamos ver. Se eu não tiver os filhotes depois da evolução, esse jogo é muito lento, mano. Não dá, não. Eu dei uma saídinha. Alguém é membro? Tem alguns membros novos aí. Tem, ó. O Guilherme Elano é membro. Tem algumas outras pessoas. Quando você vê o símbolo do lado do nome da pessoa, com o meu ícone, geralmente é isso que é, né? Vamos ver. Se a gente consegue agora, ela já é membro, né? Quando tem esse badge, que eles chamam. Vamos ver. Alterar geração. Se ele não tiver os nenéns, eu vou ficar bravo. Vamos ver. Alterei geração. Ok. Eu desisto, mano. Esse jogo eles podiam melhorar um pouquinho algumas coisas. Mas, né? Não melhoram. Ai, ai.